Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu comento o que teve aí, o que eu vi de mais relevante. Tem bastante coisa acontecendo sempre, tudo acaba sendo relevante, mas eu acabo comentando aqui na sexta-feira o que eu vejo como mais relevante. Aqui embaixo é os links ali para as notícias que chamam a atenção e que vão ser comentadas de certa forma como uma trilha aqui para a gente seguir durante o Compondo a Tese. Mais importante do que isso aqui eu acabo trazendo um pouquinho de questões, especialmente no podcast, mas para o final, culturais e tal, que eu acho que expandem aí a visão e que acabam me ajudando no investimento, mas em algumas vezes é pura e simplesmente para expandir conhecimento, abrir novas janelas e por aí vai. Nenhuma obrigação de ninguém de assistir nada, só coloco aqui a opção. Sempre bom lembrar o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, minha visão de mundo. Não é de qualquer forma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e dado a proximidade com as eleições, eu acho que é importante notar que eventualmente a gente vai acabar falando sobre política. Hoje, por exemplo, tem uma parte ali que vai ser relevante sobre política porque acaba afetando tomada de decisão com relação ao investimento. Deixei bem claro essa semana meu voto na Simone Tebet e mais claro ainda, em letrinha amarela, que assim, não tenho qualquer intenção de catequizar ninguém e respeito de forma irrestrita o direito de qualquer um pensar de forma diferente, votar em quem for votar. Eu trago aqui as informações que eu vejo como relevante, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de voto em nenhum candidato, certo? Eu tenho a minha decisão e, assim, como ser humano, normal respeito a decisão de terceiros com relação a voto em candidato. É um direito de cada um votar em quem achar melhor e isso não faz da gente inimigo. Tá passando ali pra frente, então já vamos começar direto, tirar da frente aqui. A parte de política, a gente tem aqui uma matéria sobre o grupo de caques, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, não sei se o C e o C estão na ordem certa, tá, que estão têm a pretensão de criar uma bancada legislativa, tá, fazendo sorteio legal de fuzil. A gente vai ter, no final do podcast, no final do vídeo aqui, que acaba virando podcast depois, um outro indicativo de podcast, um indicador de podcast, um link de podcast, onde eles explicam melhor o que, com quem compõe esse grupo e tal. Eu acho que é interessante. Por que que é relevante? dado que eles têm um plano e devem conseguir eleger alguns candidatos, não sei quanto, mas devem ter algum nível de relevância no Congresso Nacional. Então, assim, acaba que, se você é um legislador, aquilo ali acaba sendo relevante, acho que é um ponto a se levar em consideração. O MBDB confirmando a Tebet, tá, na disputa da presidência da República. Cassiano, pô, ela tem 2% agora na pesquisa da Tafolha. Assim, primeiro que dobrou, subiu 100%. Eu sei que é basicamente irrelevante. É a quarta com uma distância considerável do Ciro Gomes. De qualquer forma, com os movimentos, e aí não tem nada certo ainda, mas com os furos que tiveram agora no final do dia, furos de reportagem, aparentemente o Bivar deve desistir, o Janones deve desistir. O Bivar ainda não tem certeza, mas o Janones muito provavelmente vai apoiar o Lula já para o primeiro turno. Então, acaba que a gente deve ficar basicamente com um conjunto de 4 candidatos, sendo Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet. Sim, eu sei, muito atrás, blá, blá, blá. É o meu voto. Acho que tem toda uma relevância de fazer o voto, especialmente no primeiro turno, com base em quem você gostaria que assumisse, para não ficar para todos sempre uma questão de extremos ali, dicotomia. De qualquer forma, minha opinião, nada a ver. Só é relevante aqui no caso, porque me dá a brecha de falar do Bivar e do Janones, e mais do que isso, houve ali uma tentativa de judicializar a confirmação da presidência da República, judicializar a confirmação dela como candidata à presidente da República, justamente para tentar virar esse apoio para o Lula, verbalizado consistentemente ali pelo Renan Calheiros durante a semana, a semana passada e aí nesse comecinho de semana ainda. Passando agora para um outro ponto, tivemos ali um encontro do Bolsonaro com os embaixadores, aí rendeu bastante coisa, e a grande questão que fica, e é por isso que eu vou trazer essas notícias aqui, é o quê? Qual é a possibilidade efetiva de haver um golpe ou não, e qual é o estímulo de haver um golpe ou não. Eventualmente me perguntam na live se o exército estaria presente, se seria possível, e essa semana a gente viu aí várias manifestações que fazem arrefecer cada vez mais, mas um risco que já era pequeno, mas fazem arrefecer cada vez mais a viabilidade de possivelmente, não estou dizendo que é vontade, que não é vontade, de possivelmente haver uma tentativa de golpe, de melar a situação, que, diga de passagem, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, em conferência internacional, o ministro da Defesa dizendo que respeita a Carta Democrática Interamericana, então o ministro da Defesa desse governo falando que não pretende atuar contra, fora apoio americano e por aí vai, o presidente do Superior Tribunal Militar dizendo que eles não têm que se envolver em eleições, disse de uma forma um pouco ampla, aberta e vaga, mas de qualquer forma, mais um indicativo no direcionamento de que não é o caminho que seria possível, o próprio presidente do PL, do partido que está o Bolsonaro liberando peça publicitária de campanha, dizendo que confia na urna e que o Bolsonaro foi eleito, que não tem qualquer sentido, e, por último, mas não menos importante, o manifesto ali na Defesa da Democracia, com, aqui a matéria está dizendo mais de 100 mil signatários, mas já está em mais de 200 mil, se não me engano, 165 mil foi a última vez que eu vi, é que nada mais é do que a representação, a manifestação da população civil, se colocando contra qualquer tipo de possibilidade de não seguir o padrão ali do processo eleitoral como um todo. Essas manifestações como um todo formam aí um caldo grosso de não estamos dispostos, não teremos, e não é a ideia que a gente passe por um processo que rompa com o processo democrático que a gente tem estabelecido há 30 anos com o União Eletrônica, que não tem qualquer evidência de fraude, blá, 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 blá. Careca de saber, é sempre bom reforçar, porque aparentemente ainda não foi compreendido, mas aqui estamos, acho que é relevante, acho que reduz mais ainda o risco que a gente pode ter de um não cumprimento dos preceitos democráticos. Passando para tendências ali de mercado em geral, que a gente costumava botar junto de política, mas agora a política acabou virando uma areazinha sozinha, a Audi ampliando o programa de assinatura de carros em todo o Brasil, por que comento isso? Tempos atrás falava, há algum tempo já, hoje em dia menos em voga, mas falava mais, era mais questionado, é a questão de locação de veículo. Falei que muito provavelmente a gente tem montadoras tentando se aproveitar e fazer o mesmo movimento da Apple, de não só vender o hardware, o carro no caso, no caso da Apple iPhone, mas também de aproveitar a possibilidade de vender serviços. A gente viu mais recentemente a BMW, inclusive, sofrendo algum backlash, algum retorno de vender uma assinatura para poder usar o aquecimento do banco do veículo. Eu acho que é um delta exagero, mas de qualquer forma, vemos eles testando. E a Audi aqui justamente ampliando o programa de assinatura de veículo, que era projeto piloto dela e de várias outras marcas aqui no Brasil. Aparentemente está dando certo, não à toa ela está ampliando. Vejo como justamente mais um indicativo, por mais que vagaroso, naquela direção das montadoras cada vez mais irem tomando devagarinho o mercado de carro como um serviço e não como um bem proprietário. Num outro ponto que também a gente acompanha aqui, aí é o Teusat e a OneWeb se unindo para criar a rival europeia da Starlink. Jeff Bezos, algum tempo atrás, foi na direção de lançar satélite também para competir com a Starlink. É algo que está ganhando volume, que aparentemente tem algum nível de potencial econômico, financeiro, setorial, porque tem bastante gente interessada nisso daí. As duas agora europeias, a Amazon, através do Bezos, o Bezos através da Amazon, qualquer um desse, como vocês quiserem colocar, ele com esse interesse. E o Elon Musk através da Starlink. Vejo cada vez mais, especialmente com o crescimento e ganho de evolução tecnológica, que os daqui se tornando uma realidade cada vez maior, e não só para a área rural, deserto, meio do mar, possivelmente, à medida que a gente evolui tecnologicamente, acho que pode ser algo a se expandir, daria uma olhada. E por último, aqui nessa parte, as empresas investindo no uso do celular como maquininha, algo que a gente comentou assim que a Apple começou a possibilitar o uso como piloto ali, o uso do iPhone como terminal, e agora a gente vê que o mercado começa a ver aquilo ali como uma necessidade de migrar para um direcionamento de menor fricção, volta a reforçar o mercado de maquininha, saindo em uma direção que não parece a mais positiva. Cada vez mais a gente parece ver a redução da fricção em transação e capacidade de pagamento. O Pix está aí para isso, agora, próprias empresas de maquininha começando a abrir a possibilidade de migrar, acho que é algo para a gente considerar, especialmente quando se fala de Cielo. Passando para os ativos que não são no portfólio, a Eternite, obtendo a concessão de patente fotovoltaica, acho que é muito relevante e positivo para eles. Não é um ativo que eu tenho interesse, especialmente pela participação toda ali com material que é nocivo à saúde humana. De qualquer forma, esse direcionamento aqui é muito positivo, as telhas fotovoltaicas é justamente a porta para a Eternite, por mais que possa vir até um passivo daquilo ali, por causa do dano do amianto que pode vir a gerar processo futuro, a gente viu isso no caso da Johnson & Johnson, inclusive postei podcast aqui tempos atrás, a gente deve ver isso aqui como uma porta de saída da Eternite para muito provavelmente fazer parte de um outro nível de desenvolvimento, inclusive ESG, inclusive Environment Social Governance, mais ligado ali ao meio ambiente e social, de não afetar quem trabalha com isso ou o consumidor, e acho que isso aqui é uma possibilidade da Eternite de de fato se desvencilhar ali da parte do amianto. E logo na sequência justamente os dividendos da Petrobras, não tem como não comentar, especialmente dado que bastante gente vinha me perguntar no canal, pouca cena, o que você acha de comprar agora, receber o dividendo e depois se desfazer do ativo? Minha resposta para isso não é negativo ou positivo, não tenho bola de cristal, minha resposta com isso é vale a pena pensar o quanto você vai pagar pelo ativo agora, o quanto você vai receber de dividendo e o quanto você vai, especialmente essa parte, o quanto você vai conseguir receber de volta pelo ativo da Petrobras uma vez pago o dividendo. Será que o preço daquele ativo não vai ser afetado por aqueles oitenta e tantos bi, 88 bi aproximadamente de reais saindo da operação? Será que o preço não tem algum nível de desconto depois daquilo? Será que vale a pena? Acho que essa é uma parte para avaliar. Inclusive, pensando nisso, a gente viu que o preço da Petrobras, do ativo, se não me engano, subiu consideravelmente menos do que o dividendo proposto a ser pago ali. Então, algo a se considerar. Dos ativos do portfólio, a gente tem Boa Safra concluindo as obras do Centro de Distribuição em Mato Grosso, positivo, nada que chame a atenção, mais do que normal, só notícia aí que vem da continuidade da operação da Boa Safra, semente, soja 3. A Ambipar, obviamente, comprando mais uma operação. Agora, a Sea Tank, especializada em limpeza de tanques industriais navais. Novamente, mais uma ferramenta dentro da operação para a continuidade da ampliação da Environment, nesse caso, a Response a gente vê eventualmente com compra também. Lembrando, cada uma delas, a Environment cuida de resíduos, trata resíduos. A Response responde à emergência de derramamento, químico, incêndio e por aí vai. A Log, por último, aqui nessa parte, vendendo por R$ 425 milhões, uma quantidade considerável, galpões para HGLG, que eu imagino que deva ser Reding Grifo, Logistics, alguma coisa, fundo de investimento imobiliário ali, imagino eu que dá Reding Grifo, é pelo Red Suíça, então, muito provavelmente o Reding Grifo. A gente vê a continuidade da Log com a reciclagem de galpões, de ativos ali, que eu vejo como muito positivo, já tínhamos comentado em inúmeras análises dela no canal, logo, logo a gente deve ter saindo a análise, o resultado tanto dela, quanto da Doutor Prev, foram as duas que ainda não foram analisadas do portfólio, Doutor Prev não bem do portfólio, mas vocês entendem, bem positivos os resultados, nada mais do que esperado, crescimento agressivo ali, especialmente na Log. Vale lembrar que já temos Klabin e... Klabin e... Me esqueci agora qual é a outra. Klabin e Neoenergia analisadas no canal que divulgaram resultados recentemente. Passando para os podcasts, e aí eu acabei me estendendo um pouco mais por causa da parte política ali, sinto muito, PBS News Hour falando justamente do aumento dos ataques de longa distância da Rússia e a Ucrânia recebendo armas de precisão. Achei interessante o podcast de nove minutinhos, bem legal. Falando, ele explicando mais um pouquinho do andamento, da dinâmica de guerra nesse momento lá na Ucrânia, dá uma clareza maior. O podcast que eu prometi, o Exército de Atiradores Sem Farda e Distintivo, falando justamente sobre aquele grupo de CAQ, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, explicando um pouco mais, 22 minutos esse em português, dando uma maior clareza daquele grupo que pode vir a fazer parte de uma bancada no Legislativo. Acho que é relevante, valeu a pena ter ouvido. A entrevista com o Lula, nenhuma questão de prevenção, não, essa semana saiu uma entrevista com ele. Acho que é sempre importante conhecer os candidatos, especialmente o candidato que aparentemente está na frente nas pesquisas, em várias delas pelo menos. Então assim, dá uma clareza maior justamente de como ele fala, você consegue entender, inclusive, por como ele fala ou quão confortável ele está ou não se sentindo nesse momento. A ideia que pegou muito mal ali, falando sobre, tem que ter algum mistério quando ele falou sobre indicar o procurador, o PGR. Então, é algo para se avaliar, acho que é sempre relevante conhecer os competidores que têm aí uma maior chance de vir a assumir a presidência. Se o Bolsonaro desse mais entrevista, estaria aqui. Se o Ciro, o Ciro deu uma agora para o Globo News, não saiu em podcast, mas se não, estaria aqui também. O podcast falando sobre mercado do boi, notícias agrícolas, bem positivo, e falando ali, dando um panorama, geralmente eles, eventualmente eles dão uma visão mais clara ali, falando especificamente de exportação, que acaba afetando diretamente a Minerva. Esse daqui tem uma parte de sub-exportação meio que na metade do podcast, bem interessante, falando justamente sobre a perspectiva, não precisa ler ou ouvir cada pedacinho, mas é importante, é interessante como um todo para quem está em Minerva, entender qual é a perspectiva, o panorama do mercado exportador, parece bem positivo, Ergo, continua bem tranquilo com Minerva. E por último, para justamente abrir aquele campo de coisas novas, o Babbage, que é o podcast da The Economist, falando sobre tecnologia, How to Keep Secrets in the Age of Quantum Computing. Falando sobre a computação quântica, a evolução da computação quântica, e como isso afeta a capacidade de criptografia daqui para frente, é algo que muda completamente tudo, parece que criptografia é algo bem específico, e não é, é que a gente não para para pensar, porque é meio que um encanamento da internet, é o que garante que a minha mensagem vai de mim até você, sem que ninguém consiga abrir no meio do caminho. Então, assim, é algo relevante, é algo positivo, eu achei muito, muito bom. O podcast é um pouco complexo, porque tem bastante termo, para quem não manja muito de inglês, é uma coisa mais complicada. Para quem tiver como, para quem quiser, para quem gosta desse tipo de assunto, olha, muito bom. Fazia tempo que eu não vi um podcast falando sobre tecnologia tão aprofundadamente, tão positivo, que dava uma clareza tão grande sobre o andamento daquele pedaço específico da tecnologia. Por hoje eu fico por aqui, a gente deve se ver no domingo com movimentos da semana, talvez tenha alguma coisa aí no meio do caminho, se eu estiver mais pilhado durante o final de semana, dado que a gente tem análise para fazer, bobear o trabalho no sabadão, mas de qualquer forma, garantido é um movimentos da semana no domingo. Um beijo a todo mundo, espero que todo mundo esteja bem, que tenha um ótimo final de semana, e por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim, estou sempre no arroba investi com sim, no Instagram do canal, não trago a pessoa amada, mas estou sempre planteando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, superar com o menor detalhe. Um beijo, 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 e até domingo. Valeu, galera!